Vamos mudar de assunto do setor policial, vamos para o setor da saúde, porque sábado tem dia D de vacinação, hein? E a informação com ela, a Tati Simon. O decreto municipal tirou a obrigatoriedade do uso das máscaras e o acessório sumiu do rosto dos três lagoenses. Também flexibilizou uma série de atividades, shows, festas e eventos voltaram a ser realizados. Na soma dessas duas coisas, o resultado que ninguém queria. Um aumento no número de novos casos da Covid-19 no município. Quem confirma é a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Nós, da imunização, nós trabalhamos diretamente com a vigilância, né? Nós estamos atentos, vigilantes. Então, nós não estávamos mais fazendo ação, por quê? Porque estava realmente controlada, né? Uma média de três casos ao dia que estava tendo, né? De casos positivos novos no município. Nós tivemos, nesse período de uma semana, um aumento aí de 55 casos. O que é, pontualmente, um número expressivo, porque nós não tínhamos mais. Então, isso se deve a quê? As pessoas se expondo, sem uso de máscara, muitas vezes acham que é uma gripe ou uma rinite e é o Covid, e acabam não se cuidando, acabam não usando a máscara e tem um convívio social, né? Como a gente tem percebido. Então, isso nos reporta a necessidade de voltarmos uma ação no sábado, que será, então, das oito da manhã até as dezoito horas lá na central de imunização. Nesse momento que o tempo está realmente seco, nós estamos já próximos do inverno, acontecem, sim, as rinites. Então, a gente pode se confundir, achar que é ou uma gripe ou uma rinite e acabamos aí não usando a máscara, por não ser mais obrigatória. Só que, no caso de sintomas, que seja uma rinite, é importante usar máscara, é importante se manter isolado socialmente para prevenir, justamente, que a doença se dissemine. A central de imunização foi criada aqui na Biblioteca Municipal de Três Lagoas no momento em que a vacina contra a Covid-19 e precisava rapidamente chegar aos braços dos moradores. Mas depois, num momento mais confortável da pandemia, em que o cenário de novos casos já estava mais controlado, a central passou a ficar desativada durante a semana e funcionava apenas em ocasiões mais especiais, em dias de mutirão. É o que a gente vai ver agora neste final de semana, neste sábado. De novo, a central vai abrir as portas para fazer a vacina chegar em mais braços de moradores aqui de Três Lagoas. A ação deste sábado vai vacinar todos os públicos contra o coronavírus. Crianças a partir de 5 anos, adolescentes e até os idosos podem ir ao local. Neste sábado, nós estaremos oferecendo apenas a vacina contra o Covid-19. Não estaremos oferecendo a de gripe e nenhuma outra vacina. Apenas a de Covid. E será assim para o público desde os 5 anos de idade, a 12, que é a Pfizer infantil, e também o público adulto acima de 12 anos, nós estaremos oferecendo todas as vacinas disponíveis no calendário nacional contra o Covid, independente da idade e também independente se é a primeira ou segunda dose. Estaremos oferecendo todas. Na casa da quarta dose, já estamos oferecendo a pessoas a partir de 50 anos. Então, quem tiver a partir de 50 anos e não recebeu a quarta dose, pode chegar na central, que se houver o prazo mínimo de 4 meses entre a terceira, nós estaremos sim realizando a quarta dose. Quem perderá a ação do sábado pode ser imunizado durante a semana nas unidades de saúde das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E até às 6 da tarde, nos postinhos do Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, São Carlos e o do Vila Nova. Nos postinhos, a vacina contra a gripe e influenza também continua sendo ofertada. A procura da influenza realmente está baixa. Se as pessoas já não estão procurando nem a do Covid, que nos assustou tanto aí nesses dois últimos anos, imagina a da gripe. O que é lamentável. Por quê? Porque a gripe, ela vai vir agora. Ela vai vir com o inverno. O vírus já está aí. As pessoas ainda não estão adoecendo. Mas com a chegada do inverno, sim, estarão adoecendo. Então, é importante que as pessoas se previnam antes. A procura da gripe ainda está pequena. Nós salientamos que está disponível para todos os idosos, profissionais de saúde, crianças, a partir de seis meses a quatro anos. E também os demais grupos prioritários, como, por exemplo, professores, caminhoneiros, os doentes crônicos, além das gestantes e puéperas.